Oi irmãs, tudo bem? Irmãos também, né? Hoje a gente vai fazer umas compras do mês e bora comigo? Eu tô só esperando aqui meu padrasto chegar, que ele vai me levar lá, né? E ficar com o Zayn pra eu poder fazer as comprinhas e poder gravar pra vocês. E gente, eu já cheguei indo direto no corredor do leite do Zayn e olha que facada! Cinquentão, minha filha! E bora, bora comprar creme de leite que tava faltando aqui em casa. Mas eu gosto de fazer umas receitinhas, né irmãs? Então tem que ter leite condensado também, eu repus. E tinha esse Nescau, gente, que tava em promoção. Tava super compensando, ainda levei grátis essa caixinha de Nescau pra beber. Achei mó da hora! Comprei também esse biscoito de maisena que o Zayn ama, que ele tem que ter aqui em casa sempre. E essa torradinha também pra gente comer com geleia. É sempre bom, né? E eu fiz essa compra do mês caprichada, gente. Ai, porque eu não aguento mais ficar indo toda semana no mercado, gente. Aí eu fui pegando os biscoitinhos também pra deixar ali em casa. Eu gosto desse de limão, gente, porém o meu favorito é o de abacaxi. Vocês têm algum preferido? Aí eu comprei esse passatempo também e mais umas besteirinhas pra ter uma hora ou outra. Nescau, que eu amo, filtro de café, pó de café, que o meu já tava acabando. Gente, eu tento organizar o carrinho, né? É difícil. Até que hoje eu tô com mais tempo, que o Zayn não tá comigo. Ah lá, acabei de arrumar, o negócio caiu. E vamos pro corredor de pão, gente. Eu gosto desse Seven Boys, eu acho um dos melhorzinhos e ele muitas vezes tá com preço bom, sabe? Aí eu levei logo dois, porque sempre acaba rápido, aí eu tenho que ficar indo no mercado, né? Eu não quero. Aí eu comprei esse da Nonin, que tava seis e pouco, o leite tava quatro e noventa e nove. Esse suco tava em oferta, catorze e noventa e oito. O amaciante tava onze e sessenta e nove. Deu pra ver ali no vídeo, gente, mas como passou rápido, aí fica ruim de vocês verem, né? O desodorante, que tava oito e noventa e nove. Tinha esse daí, gente, só que eu não comprei. Eu só mostrei pra vocês. Aí eu fui direto nesse Pinho Sol, gente, que eu recomendo muito. Ele mata bactéria, é ótimo e é muito cheirosinho. Eu gostei dele. Já testaram aí na casa de vocês? Aí fui também no sabão e pó. Peguei esse desinfetante sanitário do Pato pra testar e tava barato também. Detergente, que o meu tinha acabado. Esse tira limo, que eu queria testar. Álcool. Molho de tomate, que tava um e pouco, gente. Esse era o mais barato, um e vinte e nove, se eu não me engano. Macarrão quatro e sete e nove. Peguei outro também de quatro e setenta e nove, que é o espaguete, né? Peguei um miojinho, que eu gosto desse de tomate, é o meu favorito. Tava dos mais baratos, tava dois e pouco, mas eu trouxe assim mesmo. Banana prato, tava oito e pouco também. Eu trouxe porque eu sempre tenho que ter em casa por causa do zai. Comprei cenoura também. Limão, inhame. Gente, o inhame subiu horrores depois que falou desse negócio do covid, né? Peguei pimentão também. Um tomatinho, que tava seis e noventa. Hortaliças por dois e noventa e nove. Açúcar, quatro e sete e nove. Peguei batata também, que tava sete e pouquinho. Alho, pra ter em casa eu já tinha, mas só pra complementar. Um arrozinho, eu gosto desse. Tio João, gente. Qual vocês mais gostam? Peito de frango, tava quinze e setenta e oito. Peguei do mais barato mesmo, eu sempre procuro o mais barato. Peguei essa carne aí, um contra filé, deu vinte e três e pouco. Sete e pouco, bife de frigo. Peguei costelinha suína, deu vinte e três. E músculo, que deu vinte e seis e três. E finalizei. Deu quatro, oito, nove e cinco, dois. Cara, mas tá bom. Mãos, já cheguei, tô em casa. Foi uma correria, gente, que nem deu tempo de eu mostrar, só filmei saindo. Mas foi uma correria, cheguei e já guardei as compras, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Deixar seu like se vocês gostarem do vídeo. E comenta aqui ideias de vídeos que vocês queiram que eu traga, né? De vídeos longos pra aqui pro YouTube. E foi isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.